Vai com o bumbum cantando Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda, bebê Vambora, mulher! Vapô, 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 vapô Sentou, vapô, 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 vapô Ei, princesa! Já sei o que vai levar uma princesa O vapo, o vapo vai rolar Muitas viagens de avião Uma princesa com pressão Só vapo, o vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carões Boque, a tesão Cachoon beda em meu coração É muita viagem de avião Uma princesa com pressão Vo, 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 para, trava E tu as águas? Cabendo, cabelo, cabelo? Vou, be, bem, Chan Vai descer, ela tem em casa Mulher目, tá? Até, que ela tá goada Vai, até, que ela tá goada É, 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 vapô, 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 vapô Entra aqui a caça Calma Está, especial Relaxa no ordinate Os pernos da manhã, meu corpo em pau, dói Por isso que eu tô de madeira, e quando eu ganho a dor do meu colar Com o fio do teto, de comadinho, um cachorro e esquecido Hehehe... ... ... Lembrar do tempo que nós dois matava, ah la la Era só t workshop na boneca, da 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 Vai tomar sessão de cap igual toma pvotado Era só, era só t workshop na boneca, da 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 Deu meia-noite e eu sumi, o coro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no chote, pede que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok, ela quer julgada, julgada Ela faz o que as outras não, mas é porque de dois Ela vai no chão, abre peça Eu te dou bombom, gosto de fudendo com ela Porque ela tem um bom Aquele pique Vai pegar e urca Ele vai botar Ele vai botar Pique de industria Naquele pique na colher da pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o bril, balança o bril Bapu, bapu Essa aqui nós fiz pra quem? Vai, vai, palvador Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me molhota de roupa eu nem trocava pra fazer Ela, ela Hey, there's no weed without you Ah, 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 yeah Ah, yeah, ah, yeah Hey, there's no weed without you Ah, ah Nah, 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 nah Ah, nah, nah, yeah Não pode parar, ja, 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 ja Podem tentar mas não vão me pegar Derrou nenhum, du, 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 du Como eu vou deserro bem um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir, eu lixagem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tell me what you want, I thought it was your love You know you're national, you know you're national I'm gonna ride my mouse and cry to taxi I'm picky with my women, I'm beside you Call me to your baby, I'm sliding, yeah Elas falam, isso é ladrão, isso é ladrão Elas falam, isso é ladrão, isso é ladrão No preço, isso é ladrão Na queira de mil, ela te fala, isso é ladrão Essa é foda, viada